Eu tenho 27 anos, pra mim, como morador de periferia, hoje tá com 27 anos e hoje, cursando o curso de publicidade e propaganda, eu acho que é uma das maiores milicidades que eu posso dar pro meu pai e eu acredito que isso se dá graças às políticas que foram feitas desde a época do governo Lula, que deu oportunidade do filho do pobre se formar, ter uma perspectiva de vida e eu quero que isso continue. E eu tô com a Dilma e eu não abro. É nóis, Dilma. Beijão, sua linda. A presidenta.